E aí, minhas gloriosas, tudo bem, minhas gloriosas? Eu espero que vocês estejam bem, pra quem é novo no canal, Caio, porque de paraquedas E não conhece a nossa família, seja todos muito bem-vindos Eu me chamo Kelly, maridão que está lá na sala jogando o vídeo da game, se chama Carlos E nós temos... Olha, filha! Ó, as crianças! Não foi programado Mas tudo bem, né? Obrigada Gloriosas, no vídeo de hoje, ignora essa olheira aqui, gente, que está gritando Que eu não dormi muito bem nessa madrugada Mas é isso, né? Enfim, vida de mãe, né? No vídeo de hoje, tá? Bota lá no quarto pra mamãe Bota lá pra mamãe Bota lá pra mamãe Obrigada, Xem Vamos, né? Vocês vão comigo Hoje lavar roupa à noite Por quê? Porque de manhã eu estava fazendo muitas coisas Passei também um tempinho, né? Cuidando um pouco também do meu cabelo Que eu queria fazer meu cronograma capilar Enfim Então eu deixei pra mim lavar roupa à noite Que aí Eu já lavava, deixava estendida E de manhã eu já pegava logo aquele solzão de manhã Entendeu? Então é isso E vamos fazer uma gentinha bem maravilhoso Também comigo, tá bom? E se você gostar desse tipo de conteúdo Caiu aqui de paraquedas Se inscreve no canal Açama o sininho de notificação Pra que toda vez que a gente poste vídeo Chegue bem e clique Tchim Pra você, tá bom? E pra quem é glorioso, glorioso Plantar um beijo E um saramp Mulher, deixa o seu like pro YouTube Tá entendendo que vocês gostaram desse tipo de vídeo E divulga nosso vídeo pra mais e mais e mais famílias E aproveita e siga a gente no Instagram, tá bom? Agora chega de muita conversa E vamos logo pra esse vídeo E tá eu aqui Essa hora da noite Minhas titulas Fazendo o quê? Tendo o quê encher Essa panelinha aqui Nessa bacia que minha mãe me deu Porque eu tô sem balde Pra mim poder Lavar a roupa Porque olha aqui, ó Quebrou, ó Tá horrível, né? Eu só com uma unha no dedo Só eu mesmo, né? Cadê a parte que quebrou? Ó Tá vendo? Deixa eu ver se foca Pera aí Tá vendo? Aí focou, ó Arrebentou Tava chegando vazar Tava chegando vazar água lá em casa Molhou tudo aqui Tudo, 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 tudo Mas enfim Eu tenho que bater esse edredom aqui Que a Emily derrubou o mamar Nesse cobertor aqui Ó, eu vou lavar E essas roupinhas também que eu já coloquei aqui Aí eu tô enchendo Aos pouquinhos aqui, ó E vou jogando lá dentro Aí já lavei a loucinha Agora eu vou fazer a janta também Só falta só lavar aquela travessa ali O Carlos tá gritando assim Porque ele tá jogando o joguinho ali com o meu irmão Vim online, né? Com o meu irmão Com o nosso sobrinho Enfim Eu vou encher isso aqui E vou jogar ali Pra lavar essa roupa Eu vou colocar agora à noite Porque Eu já deixo logo aqui Já no farol Pra amanhã Quando clarear já Já tá o sol pegando nas roupas E já secando tudo rápido E já tá o sol pegando nas roupas 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 Já botei a roupa aqui já Pra bater Aí agora eu vou lá pra Cozinha Agora eu vou pra cozinha, né Fazer a janta Isso aqui eu tô deixando um pouquinho de molho aqui Porque a gente fez o macarrão na travessa Aí grudou um pouquinho aqui na lateral Tô deixando aqui um pouquinho pra eu poder Tirar com mais facilidade Vou fazer um fígado, tá Já tem feijão pronto Ignora isso aqui, tá Carlos que veio aqui Colocou um pouquinho de comida mais pra ele que sobrou o macarrão Aí derrubou, mas eu vou passar um paninho ali E o fígado já tá aqui já Que eu tô deixando descongelar E agora eu vou Que eu vou fazer um fígadozinho Acebolado Vou ver se tem ainda acebola ali dentro, né E com purezinho de batata, tá bom E gente, eu vou falar pra vocês Tá um frio absurdo Absurdo aqui, tá um frio muito grande A gente tava sem internet, né A gente tava sem internet Só que aí a gente foi lá e pediu uma outra internet no nosso nome Aí o rapaz veio colocar hoje Graças a Deus Eu tô olhando pra cá Porque eu costumo segurar o telefone pra cá É, gente Não, não pode subir aqui em cima não Mamãe já vai entrar Tá muito frio Vamos entrar Vem cá mamãe, vem Então aí voltou a internet Graças a Deus Ficou muito dois dias sem internet Mas graças a Deus voltou a internet Então vamos lá comigo Depois eu vou fazer um arroz logo Já vou botar o purê Porque ainda tem que esperar o fígado descongelar um pouquinho Pra mim poder cortar ele Eu gosto de cortar ele mais ou menos congelado Entendeu? Porque senão minha mão dói muito Entendeu? Vou cortar essa melancia aqui agora pras crianças Antes que ela estraga A gente comprou ela Era um pedaço bem maior Foi 3 reais, gente E olha o pedaço que ainda tem aqui ainda Eu dividi ela ao meio, tá vendo? Eu dividi ela ao meio Mas ó, ainda tem maior pedaço ainda aqui, ó O fígado já tá quase descongelado já Do jeito que eu gosto, né? Já coloquei aqui também nessa panela aqui, ó Alho, um pouquinho só de alho Eu vou colocar óleo ainda Porque eu vou fazer um arrozinho fresquinho aqui Mas vou cortar logo a melancia Antes que eu use a tábua pra cortar o fígado, entendeu? Deixa eu cortar logo essa melancia aqui Mãe Mãe Cosa Mãe Tá bom, Gloriosas? Tá bom, Gloriosas? Tá bom, Gloriosas? Tá bom, Gloriosas? Eu já cortei as melancia, né? As crianças, como vocês já ouviu, já estão comendo lá na sala. Eu vou deixar dentro da geladeira. Aí, pros pequenininhos, o que eu faço? Eu corto ao meio, que aí eu dou um pedaço pra Alícia e o pedaço pra Davi. Aí também corto ao meio pra Emily, que ela não consegue comer tudo assim de uma vez só, entendeu? Um pedação desse aqui de melancia. Às vezes quem repete é a Alícia e às vezes também é a Davi. Emily é muito mais difícil. Agora Ana Clara da Davi e Emily, Ana Clara da Davi e Alícia, toda hora. Aí vou botar na geladeira, que aí quando eles quiserem já tá cortadinho também. Tá bom, deixa aqui. E aí, eu vou botar na geladeira pra mim. E aí, eu vou botar na geladeira. E aí, eu vou botar na geladeira. Onde tá o nosso canal, pra tá crescendo cada vez mais. Que pá, gente, é você dar pontuação pros nossos vídeos, tá? Isso aí vai jogando o nosso vídeo lá pra cima. É o quê? O YouTube tá entendendo que vocês tão gostando do nosso conteúdo. E o YouTube vai entregando pra mais pessoas. Então, assim, vai lá nos comentários. Joga pro ladinho. E dá os seus pontos pra gente. Você não vai tá pagando nada. Você não vai tá tirando nada do seu bolso. É só pra tá ajudando mesmo a nossa família. Tem muitas pessoas que falam. Cara, eu queria tanto ajudar vocês. Então, agora é a hora de vocês ajudar a nossa família, tá bom? Ripando o nosso canal. Então, ó. Joga bastante ponto pra gente, gloriosas! Joga bastante ponto pra gente, gloriosas! Atualizações pra vocês aqui, tá? O arroz já ficou pronto. Feijão já tem pronto, já é só ferver mesmo ele, tá? Eu estava pensando em fazer, né? Como eu tinha falado pra vocês, purê de batata. Só que eu só tava com duas batatas. E agora eu vi muita pouca batata pra fazer um purê de batata pra gente aqui. Eu tava pensando em fazer uma coisa que eu comia muito quando eu era pequena, né? Que era fígado. Aí depois que o fígado aprontava, jogava as batatas e dava aquela misturadinha de leve. Que fica muito gostoso. Aí eu acho que eu vou fazer isso porque purê de batata não vai dar. É muita pouca batata pra gente aqui em casa, entendeu? Aqui em casa tem que ser umas quatro batatas mais ou menos, entendeu? Só tinha só duas, só. Mas é isso, eu já cortei o fígado aqui também. Já limpei a pia porque eu odeio o cheiro de fígado. Odeio o cheiro de fígado que fica na pia, fica na mão. Aí eu odeio, 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 odeio. Eu tenho que ter nervoso pra cortar. A maioria das vezes quem corta é o Carlos, só que ele tá jogando. Então eu falei, vai lá, joga e depois eu vou lá e corto. Oi, Davizinho. Pode, peraí que agora eu vou falar que é você, tá bom? Tá bom. Tá bom? Tá bom. Então eu já vou aprontar logo esse fígado logo pra deixar tudo prontinho pra janta. São sete e pouquinho, mas eu já vou deixar logo tudo pronto, tá bom? Vai, Che. Vai, Che. Vai, Che. Vai, Che. Vai, Che. Agora manda um beijo. Quem gostou do canto da Emily, bate palma. Qual a música agora você quer cantar? Eu vou contar da princesa. Conta aí, conta aí. Sou uma princesa de Jesus, sou uma princesa... E aquela música do Davi, qual é? O Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. O Davi não tá... É assim, não. Vai, Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. E tá lá, neلا. Não, não. O que eu tô? Não. Out of my nightmares Sit me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt Never really noticed what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more even when I've been screwed Dolls full of pins, pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed but you keep me on read Everything is like a test I better not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby you'll get sick of being the monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares Sit me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored and killin' So if I play dead, will you regret Everything that you did, that you said I don't think you understand what you're doin' And my heart's black and blue from the bruisin' I feel like when I'm with you I'm losin' I feel like you think that this amusin' Sittin' there gaslightin' and confusin' Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you loved me like I love you, it's stupid When I'm alone with you I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you I knew this When I'm with you I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded Silhouettes of you are like a time Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my heart Terminei de colocar água aqui já Sabon em pó Agora eu vou só lá pegar a extensão, né? Porque o Carlos pegou a extensão Pra colocar o controle dele do videogame pra carregar Mas vou fechar aqui Depois que eu jantar Aí eu venho pra ligar ela E depois estender Já estendi essas roupinhas aqui, ó Esses gritos e as crianças lá na rua, ó Tá vendo? Acho que é essa roda boa Mas enfim Já estendi essas roupinhas aqui Que tava aqui no tanquinho E depois eu vou botar pra bater Já comeu Ficou assim nessa jantinha Fala aí pra mim se vocês já comeram assim, ó Vou chegar indo lá de pouquinho mais pra cá Pra vocês conseguirem ver Se já comeram assim O fígado desse jeito aqui Gente, eu amo Amo, amo Feijãozinho fresquinho Arrozinho também Agora eu vou colocar a jantinha Pra mim depois terminar De estender aqueles cobertores ali Pra poder amanhã já secar Antes do final da tarde, né? Mas é isso Foi pelo e-mail Eles me mandaram E-mail da secretaria da escola Tava aqui resolvendo, né? Questão do colégio da Clara Acabamos de resolver Agora vamos lá no colégio Pra poder finalizar a matrícula E depois eu vou ver se eu consigo lá no CRAS Agora tô só esperando o Uber chegar Deu 10 reais daqui pro Uber É bem pertinho de casa Mas pra ele vir com as crianças É bem puxado Aí agora eu vou lá na escola E o bom que a escola É próximo também da... Do CRAS, né? Então já vou ver se eu faço logo tudo E vou também passar no posto Pra marcar o pediatra das crianças É isso São duas horas Eu tô correndo Pra ver se a gente adianta tudo Que eu liguei pra tentar saber E me informaram Que era bem rapidinho Que já tava já aberto Então eu venho lá Pra resolver isso Graças a Deus A escola a gente já conseguiu Estamos aqui Acabamos de sair agora do colégio Só que infelizmente Não concluímos a matrícula Graças a Deus É pertinho da minha casa Não concluímos a matrícula, né? Alisa, sai do portão dos outros, minha filha Porque tá sem energia Tem até um pessoal ali na frente da escola Mexendo na energia E não sabe nem se vai ter aula amanhã Mas ela falou Conforme for Vem aqui a tarde Que a tarde já vai ter resolvido tudo Então Eu vou deixar pra mim Poder ir também no CRAS Finalizar isso amanhã Que aí eu já ligo pra escola de manhã E já resolvo tudo logo de manhã Porque o CRAS é de frente Pro colégio Entendeu? Aqui Na... Muito próxima Bem, filha Vamos andando Então é isso Agora eu vou andando Porque já é pertinho de casa mesmo A escola Que é a escola próxima Da nossa casa Graças a Deus, né? Porque eu vou ter que vir trazer todos os dias A clarinha Apesar que o Carlos vai me ajudar bastante Né? Vamos, filha Vamos lá comprar bala Porque o Carlos tem que trabalhar mais De quinta pra lá Porque é o dia que a praia enche mais, né? E às vezes quarta Mas é isso Graças a Deus Eu já consegui a matrícula da minha filha Né? Que eu tava muito preocupada Porque eu tive que esperar Por causa de férias e tal Pra ele Então... Ih, filha Vamos aqui no post rapidinho Já vou aproveitar que eu já tô aqui E vou logo ali no post também Pra marcar o pediata Pra as crianças E... Pegar também Comprovante de residência pra mim E o meu nome aqui Tá bom? Mas eu tô muito feliz, gente Graças a Deus Porque a escola pertinho daqui de casa Eu pensei que ia ser muito longe Que eu tinha visto uma outra escola Lá... É... Lá pra Rua Bangu Quem mora em Rio Às vezes já sabe onde é que eu tô falando Mas foi bem pertinho Então é isso Agora eu vou aqui no post E daqui a pouco eu volto com vocês Uma bonita Achando que já sabe andar tudo Alicia Clara, me espera Ela já andava muito na minha frente Vem, Liri E aí, filha Tá feliz? Agora a gente vai estar pertinho Pertinho de casa, né? Eu tava falando pra Clara, né? Que é bom também que é pertinho também De casa Da praia andando devagarzinho Sem pressa E também é pertinho do parque Vem, Alicia Tira a mão do carro Só que abusa Olha só Assim que eu cheguei em casa Assim que eu cheguei em casa Eu Eu converso melhor com vocês Apesar que eu já expliquei tudo, né? Graças a Deus que deu tudo certo Aí eu vou passar ali no mercadinho Vou comprar um biscoito pras crianças Tô com uma dor de garganta horrível, gente Mas é isso Vamos pra casa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau